Mas não pagode já rolou disso também, vocês vão alguém falando, mano... Nem vão postar isso. Muito, muito. O cara ficou chateado. Às vezes a gente perde o tom que tipo... Eu e o Lele mais acredita. Você tá empolgado, né, velho? E aí, você tá empolgado. Aí você vê, cara, isso não vai ficar de bom tom. A gente corta, mas direto, direto. Assim, puta, uma coisa isso aqui não encaixa. Quando a gente tá editando... Ele fica lembrando... Ele tá lembrando as bagulhas. Manda, manda, manda. Ah, mano, você é um fruto. Na hora que acabou, ele falou, não, mano. Não dá, desculpa, desculpa, brother. Eu tô com dinheiro pra fazer isso. Pô, eu era um mendigo, velho. Era um mendigo, a gente... Era a época do Caraca Moleque, né? Agora! Como é? Era Caraca Moleque do Tiaguinho. Caraca Moleque. Aí, mano, tinha um mendigo. E aí, tipo, é isso. A gente tá gravando. A gente não quer perder as coisas, tipo assim, por falta de criatividade. Vamos gravar qualquer coisa, a gente corta. É isso. Grava mais. Aí, mano, na hora a gente viu um mendigo dormindo. Na hora a gente já chorou do caralho. Deu dois segundos pra gente falar, cara, isso é muito absurdo. É tipo, eu tenho o Caraca Moleque. Meio dia, que é isso? Já é meio dia, vamos trabalhar. Caraca. Aí a gente falou, porra, não é que o cara tá dormindo? Porque ele é preguiçoso. Meio dia, mano. Cara, não tem bem caso. Mano, vamos comprar uma marmita pro cara, cara. Que vacilo, mano. O mano foda é isso. Como se o mendigo for se acordar. Puta, eu tô atrasado. Puta, já é meio dia. Valeu, rapaziada. Senta a marmitinha aí. Caraca Moleque, que meio dia que é isso? Às vezes a gente perde o tom, mano. A gente fala lá, corta, não põe. Pede desculpa pra pessoa. Fala, olha, a gente tentou fazer, ficou ruim. Me desculpa. Eu não queria estar rindo, mano. Às vezes a pessoa grava com a gente. Fala tudo bem. Depois manda um e-mail. Ó, não gostaria que colocasse. A gente não coloca. A gente não... Tipo, sério mesmo, mano. A galera acha que a gente é louco. Foda-se o humor, não sei o que... Não, mano. A gente quer divertir as pessoas, mano. Tem a gente não acerta, tem as vezes que a gente não acerta, tá ligado? Tem a rima. É isso aí. Uma palavra chega no final, mano. Não rimou. Não, pera, vou fazer de novo. Pega lá, não, já posso fazer de novo. Ah, não, não. Puta, não rimou de novo. Porra, não, pera, pera. Vem, volta aqui. Volta aqui. Chama a tia, chama a tia. Mas, mano, a gente já falou pro presidente pegar no nosso Bilal. Já falou pro Bolsonaro. Na frente dele? Claro. Como que foi sobre isso? A gente foi fazer show em Brasília. Há uns três anos atrás, ele nem era presidente ainda, mas ele tava no hype pra se candidatar. E aí a gente... Com certeza que ia ganhar. A gente fechou sábado e domingo, e aí os deputados só chegam terça. Então a gente ficou em Brasília, a gente adiou nosso voo pra voltar quarta, né? A gente ficou segunda lá, tipo, de bobeira, meio pensando o que ia fazer, e terça-feira a gente chegou cedo. Aí a gente pegou muito deputado. Pegou a Marta Suplicy na época que era senadora, não sei se ainda. O Frota. Pegou vários deputados. E veio o Bolsonaro, o Marco Feliciano. E veio o Bolsonaro. Aí eu falei, ô Bolsonaro, não me amola, se é a favor do armamento, pega na minha pistola. Nossa. Ele, ô, sua pistolinha não atira. E foi de boa, mano. Cagou. De boa, ele deu risada, abracou nós. Mas é porque os caras, eles estavam saindo candidato. Eles não iam meter o louco. Eles abraçavam. É isso aí, isso aí. Você é esperto, né, mano? Você é esperto. Começamos o sacaneão. Como a gente cantava mesmo? Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Aí veio o deputadinho. Qual o nome daquele vaga? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Aquele arrombado. Aí ele aqui, ô. Queria já, os caras já querem comprar, mano. É, muito bom, muito bom. Eu tenho uma gravadora. Vamos gravar essa música de vocês. É, gravadora. Pega no meu olho. Gravar a música de você é a música mantinha. O cara tá nem ligado. Olha aí. Então toma isso aqui pra você. Então toma isso aqui pra você. Se gritar, pega ladrão. No ouvido dele aqui, ô. Não fica o meu irmão se gritar. Aí ele, você vai contar, né, depois que ele falou que ele falou, mano, eu sou o deputado que mais prendeu ladrão aqui. Você tá falando com o cara certo. Ah, é o senhor, é? Ah, então toma lá. É, ladrão que prende ladrão. Não fica o meu irmão. Aí ele veio, mano. Na cara, mano. Na cara dele. Aí ele tava assim, ó. Meu Deus, ele deu um soco no meu saco, velho. Pá, e um tapa na minha cara. Um combo, senhor. Deu, deu, deu. Puxa, nem um escorpo. Vou dar um combo desse. Caralho, viado. Pá, pá. E a gente é que... Que isso? O que aconteceu? Não, mano, eu falei que eu, você, prende ladrão. Você tá ficando, não aconteceu. Aí eu era os meteocínicos. De sempre, né? Não, eu não fiz isso. Ô, então me desculpa. Então pode bater na minha cara também? Eu vou bater na cara dele, depois eu vou preso. Caralho, mano. Mas a gente zoou, mano. Quem apareceu, velho. Não importa a partida, não importa nada. A gente não tem isso. Ah, se chegasse o Lula, ia zoar. Se fosse a Dilma, quem fosse assim. Quem tá no alofote... Quando eu queria alguém me bater, pô. Passava um cara de terno, a gente zoando ele. Ele falou, mano, eu sou motorista dos caras. A gente zoou, mano. Achei que isso era político, foi mal. Os caras tem tudo na mesma cara, tá ligado? Se gritar pegar ladrão é muito bom. No aeroporto de Brasília, mano. A cara de merda deles é muito boa. E a Marta é maravilhosa. A Marta falou que o suple é fera. A gente foi pra ela. Tinha um cara que foi sacar dinheiro. Isso é muito bom. Falei, saca mais 200 que esse dinheiro também é meu, mano. O cara lá, sem graça, mano. Sacando dinheiro, velho. Mas era da loucura. Que muitos não conheciam a gente. Eles acharam que eram uns puxa-saco que queriam fazer homenagem. E a gente chegava assim, ô, seu deputado. Tinha uns velhos lá, motorista deles, que falavam, mano, eu conheço os deputados. Esse aqui é... O deputado já manda aqui, ó. É. Aí, principalmente, chegava eu e o Eros, bem na resenha. Ô, seu deputado. A gente tem uma música... Pega aí, Lê. Pra fazer. Ô, seu deputado. A gente tem uma música aqui pra fazer em homenagem ao senhor. Senhor deputado, o negócio é bem maneiro. Tô ligado que passou a mão, que passou a mão no meu dinheiro. Passou a mão, pagando puta com imposto. O que a gente faz essas canções? Mano, eu não tenho essa coragem. Ei, deputado, eu conheço a sua trilha. Tem família em São Paulo e come traveco em Brasília. E eles, todos ficaram... Como que a reação deles era, tipo... Ah, eles iam andando, assim. Ninguém pegou a mão, só esse cara. O melhor... Pau no cu do caralho. A gente pegou o Feliciano, tá ligado? E aí, a gente, mano, puta, sei lá o que ele fez, o que é merda que ele fez. Aí a gente falou, mano, vamos falar que ele tem o cabelo do Beissola. Que ele tá com o cabelo do Beissola, tá ligado? Dá, mas é a grande família. Mano, zoamos ele, cabelo de Beissola. Ele postou no Twitter e falou assim, olha só, o pagode de ofensa zoou todo mundo. de corrupto, mas eu, eles não podem chamar de corrupto. Então eles falaram da minha palavra. Meteu essa, mano. Meteu essa no Twitter, velho. Tipo, pra falar a verdade, a gente nem manja de política, tá ligado? Nem sabe, nem sabe direito. Mas tava lá pra pôr internet. A gente tava lá pra pôr internet. Mas aí, mano, os caras pegam vírgulas e utilizam isso, tá ligado? Foi a assessoria de imprensa dele que falou, mano, vamos usar isso. Não me podem me chamar de corrupto. Corrupto, então me chamam de Beissola. Eu queria agradecer eles por ter falado que o meu cabelo parece do pastel do Beissola. Nada a ver, mano. Cara, tudo os caras faz campanha em cima, né? Tudo. Caralho, mas que ódio, mano. Que foda, mano. É, e no aeroporto, né? A gente fez no aeroporto. Depois a gente tentou gravar lá no congresso e já não deu, né? Fez chance. Aí não tem como. Essa bagunça foi no aeroporto? Eu fui no aeroporto. Você que foi em frente com o congresso. Não, desembarque do aeroporto aí. Não tem o que fazer. Não vai escapar. Não tem o que fazer. O cara já... A gente... Já foi. Aeroporto não pode expulsar, né? Tipo, na teoria. O cara não pode voltar também, né, cara? Vai voltar. Embarca de novo e volta pra cidade que veio. A gente foi até na frente do Planalto, mano. Começamos a gravar. Já vimos o carro da Polícia Federal lá de baixo vindo assim. A gente falou, hum, rapaziada, já... Fudeu. Passado. Veio Polícia Federal. Aí, mano, eu acho que o cara conhecia a gente. Ele falou assim, esse perímetro sem chance de gravar. A gente, pelo amor de Deus, onde a gente pode? Ele lá, gente. É lá que a gente vai, mano. E acho que ele gostava de nós. Que ele já veio meio... O Chachá é o mais cagão de medo de porrada, essas paradas. E o Lelê é o mais cagão de fazer coisa errada, de processo. É, mano. Puta, processo. E você é o mais... Foda-se. Exato. Mas porra louca. Tá nem aí pra nada. E o Tata tá aqui, ó. Vai? E o Tata tá aí. Filha da puta. É, mano. E o Tata tá aí.